Cara, a coisa mais engraçada nesse microfone, eu botei uma peluquinha temática para combinar com os nossos cabelinhos, mas a coisa mais gozada que eu fui na casa do Ari e o Ari tem uns gatos enormes, tipo categoria gatos, o gato viu isso, o gato queria subir, o rato, cara, que bom de ver, está faltando você, porque é engraçado, você fez artes plásticas e eu fiz rádio e tv, você é jornalista, eu também não sou, então eu não tenho obrigação nenhuma com nada, só estou entrevistando quem é brother, não tem editor-chefe, você que edita, você grava, é, eu faço absolutamente tudo, é tudo errado, mas aí o que é engraçado é engraçado, porque eu estava anotando isso conversando com o Benson, ontem eu gravhei com o Benson, conversado pra caralho, e essa moçada toda é um nome só, a Su, ou então a Tati, ou então o Bruno, ou o Luiz, é verdade, é o nome, é a Sandra, é a Tereza, é o Gibote, e você é o Luiz, virou, é engraçado isso, você identifica o século em que a gente tem relação, se o cara me chama de Luiz, eu me chamo de Luiz, é muito louco, porque agora você virou Luiz, agora eu sou Luiz Teles, aquela coisa, agora eu virei com dois nomes, porque tem uma coisa de, aliás na gente deve ter uns quatro Luizes, então eu falo tudo, tem um Luiz Teles, alguns com Z e tal, puta cara, que engraçado, quanto tempo já A gente começou, aquele mês que nós passávamos na garagem da Intermedia aqui, foi em 95 aquilo, acho que foi em 95, eu acho que era em inverno, não era isso? Eu não sei, foi em 96, não, foi em 96 eu acho, 96, eu estava na SBOS, tive férias, exatamente, e você falou, agora vamos ficar, e depois daquela debandada maluca toda que aconteceu, sobrou eu, né, você faz o handover, para quem eu vou fazer o handover? Para você que faz, puta, é mesmo, eu não sabia nada, eu não sabia nada, o que era o estúdio, eu não sabia nada, o cara tinha ensinado tudo, brigadão, você é o mestre, claro, eu nunca tinha aprendido, é verdade, essa parte era legal, eu não sabia nada, o Photoshop era legal, tinha chegado para a Santa, não sei se você lembra, eu cheguei para a Santa, eu falei, Sandra, eu não sei nada, você não precisa me pagar, até eu saber fazer alguma anel, e aí acabou, as coisas se precipitaram, foi aí que a gente foi aí, porque você estava começando, você estava entrando, a gente estava, né, estava aquela bagunça da gente saindo, e aí ficou essa história de que, puta, alguém precisa fazer a ligação entre essas duas coisas, entre o que a gente estava no meio do dia, eu nem lembro que projeto que a gente tinha, naquele momento eu não lembro, mas eu lembro daquela história clássica que a gente conseguiu vender um projeto da arquitetura de informação para Gillette, isso eu não lembro, isso eu não lembro, eu não tinha entrada ainda, grande job, grande projeto, assim, acho que foi a primeira entrega concreta da hipermídia foi isso, a gente setou, os caras fizeram um briefing e a gente não tinha uma entrega tipo, vou refazer o site, vou refazer o design, não, eles precisavam reformular toda a parte da arquitetura de informação, não, ninguém na época falava de arquitetura de informação, chamava de arquitetura de informação, que legal, e aí o que foi legal foi que o delivery era físico, era uma coisa muito louca, a gente imprimiu num plot, tinha esse tamanho, aquelas coisas, tipo, aquela tinta meio azulada, não sei como é que chamou, não lembro como é que chamou isso, mas aquelas coisas, tipo, imprimiam uma planta de casa, porque você revelava mamônia, como é que chama isso, cara, o Pruint, por isso que chama o Pruint? É, acho que era isso também, não lembro mais inglês, é em português. E aí veio, ele veio, ele veio, ele veio, ele veio, ele veio, ele veio gráfico, ele veio gráfico, não sei, ninguém lembra mais disso. Aí saíam uns negócios desse tamanho, gigantes, assim, porque tinha várias partes, cada parte tinha tudo detalhado, não sei o que, enrolamos, colocamos num tubo, essa é surreal. Chamamos o motoboy e foi, quando foi, a gente tem a primeira champanhe, nós imposto, vendemos, não acredito, 15 mil reais, eu acho que era na época que já era real, né? A primeira agência digital, eu dei livro em papel, cheirando a molha, foi muito maluco, cheirando a molha. E aí, então, foi essa história, a gente ficou lá embaixo, só nós dois, porque não tinha, né, com a história toda, estava se estruturando, a Sandra estava se estruturando aí. Isso, o irmão foi, o Paulo não foi, todo mundo foi. E aí, a gente ficou lá e eu fazia a ponte, eu ficava um pouco lá, um pouco lá, na verdade, acho que a maior parte do tempo ficava com você, mas era um mês que a gente tinha combinado com a Sandra. Eu não tinha esquecido disso, cara, que do caralho. Foi isso, porque a gente ficou sozinho lá, os dois, um mês, fazendo um negócio. Cara, tinha um monte de jovem pipocando. Um monte de jovem pipocando. A gente fazia com o Page Mill, que era um editor de HTML. O Page Mill da Adobe. E usava o Page Mill, já era assim, uau, era como se fosse o Quark, ó, ó, velho, né, como se fosse o Quark Express para HTML. O louco, cara. O Page Mill. O cara, muito louco, muito louco. Olha, tinha uma época que a gente fazia, as ferramentas eram muito toscas, para fazer, meio que, era tudo em Java, não tinha, lembra Shockwave, cara? Lembro, lembro, claro. O que a gente apanhou de Shockwave, você fazia, compilava o negócio, compilava o negócio, compilava o negócio, putz, cara, que inserido. Mas era muito legal essa época, porque tinha uma, e aí essas coisas vão vindo, né? Tinha uma coisa que eu acho bacana, que é... Eu acho que eu quero que esse parlamento tá legal, é isso aí. Que é... Ah, tá ótimo, tá lindo. Isso aí. Que é uma coisa que, acho que foi a pena, e aí até hoje a gente tem esse tipo de discussão, a gente fica falando, putz, como é que funciona esse negócio hoje e tal, não sei o que. Que é, desde o começo, esses dias eu tava lembrando da história, era muito, tinha que ser muito colaborativo, né? Com certeza. Porque assim, até um certo ponto, sei lá, até a publicidade mais tradicional, a comunicação mais tradicional, o cara vai lá e resolve, é o designer que resolve, é o criativo e tal, não sei o que. Depois ele passa a bola pra frente e o negócio vai. Ali não, porque era tudo, a coisa da tecnologia, e por isso que eu lembrei do Shockwave, porque eu era, supostamente, um designer, tendo que resolver uns pepinos de tecnologia, que eu não tinha menores. E na ECA você não aprendeu, certo? Na ECA você aprendeu isso. Na China, né? Sim, é, exatamente. Então, você, putz, dá uma pesquisada lá. Mas pra quem não se tocou, a gente tá no ateliê do Luiz, e o Luiz tem um ateliê, o Luiz está plástico, e esse trabalho é dele. Tudo ali, né? E aí, hoje em dia eu fico pensando um pouco nisso, essa coisa de que ainda hoje você tem que sentar com três ou quatro disciplinas diferentes quando você vai conceber o projeto, seja um projeto de implementação, ou seja uma coisa de campanha, de comunicação, você tem que falar, putz, como é que a mídia vai fazer, eu tenho que criar em função do que tem de mídia, eu tenho que criar em função da infraestrutura, que tipo de tecnologia a gente vai usar, etc, etc, e tal. E era muito legal isso, porque era meio novo, e pra gente era novo. Aí a gente tinha aquela coisa de pessoas que vinham de exatas, que acabavam aprendendo a parte, digamos, de comunicação visual, etc, e tal. E o contrário, tem pessoas que estavam vindo de visual, e que queriam aprender HTML pra executar um plano que estava na cabeça deles, e da melhor maneira possível. E tem uma coisa curiosa, que todo mundo se ajudava muito, ninguém sabia nada. Eu lembro uma vez, um cara que eu quero muito falar, com o pessoal do Urbano, com o Pedro, com o Gabriel, uma vez eles foram conversar comigo na UMAP, porque na UMAP eu estava começando a mexer com real mídia, o meu mídia, o encoding, como é que você consegue publicar. Então, eu trocava muitas coisas, eu já vi com o vídeo logo depois, era com o super cópia bacana, que comprimia, era pequeno, era revolucionário, revolucionário aqui 10 anos atrás. Era muito maluco, era uma época louca. E eu acho que isso, apesar de a gente estar vendo uma coisa muito, digamos, intensa do ponto de vista de desenvolvimento, você vê coisas novas, eu sinto que deu uma diminuída nesse processo, porque assim, naquela época, cada mês, você lembra? Cada mês alguém ia falar assim, não, tinha um negócio de Hot Dog e HTML, Dog e HTML, HTML e Hot Dog, sei lá. Cada mês tinha alguém com uma solução diferente para fazer um pedaço do negócio. Então, olha, você começa com o Page Meal, você gera os HTML, depois você vai para o Shockwave Generator, você vai para não sei o quê, depois você vai para o Unreal. Isso, tinha tanta ferramenta, cara, tanta ferramenta. Eu não sei se você lembra, que a gente uma vez teve que fazer uma palestra, até junto com o Bruno Moscone, que está com esse trabalho a ver esse. Porque a gente tinha acabado de fazer umas coisas em Flash, que era o site do Duran. Do site do Duran, exatamente. E você foi mostrar que o Flash preservava as fontes, né? É, era um rebote dele, que legal. Não, cara, porque... Era muito bom isso, porque é por causa da história de você, o design era mantido. Porque isso era uma coisa que não tinha, porque quem vinha do design gráfico normal, você ia para a web, você não tem controle de tudo, afinal. Não, os caras piravam, eles falavam, não, é tosco, não é? É, você lembra mesmo, a app, quando você não está lá para os caras, você não tem controle da diagramação, você não tem controle da fontes, você fala, não. Tipo, não. Só que o Flash... O Flash fala, tudo que eu criar aqui, se mantém do jeito que eu criei. Ela embeda as fontes, negócio super maluco. Pô, lindo. Anos de Flash. O Duran foi muito engraçado também por causa disso. Você lembra disso? O design básico do Duran, que foi o Susbacca que ele fez, ele me entregou num PDF, que era tipo um Quark Express, era tudo diagramado. Ah, é verdade. Eu falei, olha, aqui as fontes, as fontes tem que ser essa. Putz, e ele era super pique, não é um pixel para cá, não tem que separar. Não, essa aqui tem que ser a light, não é a bold, tem que ser bonitinha, animação e tal, não sei o que. É, não precisa ir na classe. E aí eu falei, putz, beleza, eu consigo reproduzir isso, adicionando esse ideia de interatividade com o Flash, e fica tudo bonito. E o Marcos era muito inteligente, então fica o negócio que, do jeito que eu tinha concebido, está lá com essa coisa da interatividade. Tanto que a minha contribuição era o design interativo do negócio. Porque de fato a parte visual já estava meio... É, e aí eu programou os menuzinhos, como é que eles abriam. Os livrinhos, né? Os livrinhos. Aí fazia a folhada nos livrinhos. Era chata trabalhar com aquelas fotos, um negócio complicado. Você sofreu, né? Tadinho. Sofreu, invejado. Eu lembro o cara aqui do lado, né? Deixa eu pegar o... Só desligar o som. Eu lembro dessa história. Eu lembro de... Era aqui. Era numa... É aqui no final. Era mais para baixo. O estúdio. O estúdio. A gente foi algumas vezes. Estúdio. Não, era engraçado porque eu lembro de entrar lá com uma certa veneração, né? Você está falando com o cara aqui. O Duran. O Duran. Ele abre aquelas gavetas e iam saindo tesouros, né, cara? Caderninhos. Não, aquele cara maluco que gostava de falar pra caramba, gostava de contar, cada coisa puxava ele. Ah, isso aqui é uma história. Isso. E a Fili emendão. A Fili emendão, eu acho que a gente acabava nunca mais. Muito legal. E ganha. Foi o I-Best. I-Best. Tem uma foto nossa assim, que ele está tudo bonitão, paletona, não sei o que. E eu devia estar com o I-Best. Foi o primeiro I-Best design que ele fez. Primeiro I-Best design. Acho que eles tinham tido alguns I-Best antes daquilo, mas o primeiro na categoria design foi esse e a gente levou. E eu não gosto de nem aprender, mas eu devia estar com a cara de bunda desgraçada. Está com a cara de assustada. Provavelmente. Está com a cara de assustada. Claro. Mas foi bacana. E foi uma época bizarra. Lembra quando a gente saiu da Omap e a gente começou a se aproximar da Star Media? Você lembra? Você tem aquele projeto Camarote? Sim, sim. Você lembra da história? Eu lembro, eu lembro. Tem um projeto que a gente bolou, que era para dar espaço para as celebridades. Na época o Walt tinha um canal de personalidades e eles estavam puxando todo mundo. Quem estava tocando isso é o Benson, que eu conversei ontem. Ah, ele que fez a Luana Piovani, Suzana, não sei o que. Lá no UOL. Isso. Que legal. É. Ele era, na época, achando uma agência carioca chamada Nóis, que depois virou Agente Web. A gente Web eu lembro, porque a gente passou o Camarote para esse cara. Mas aí o Kengançado, ele estava lembrando e falou, porra, meu, a gente fazer umas coisas legais para caralho. Cadê? É verdade. Cadê? Lembra? Quando eu lembro de algumas coisas dessas, eu lembro daquele Archive, o Web Archive. Tá, tá. Você dá uma data, dá uma URL e mostra uma série de coisas. Algumas imagens vão para o saco, eles não conseguem guardar tudo. Claro. Mas é a forma que eu tire e tentar preservar. Eu devo ter, recentemente eu estava fazendo um backup de algumas coisas em casa, descobri que eu sou um maníaco por organizar. Sério? Então eu devo ter, se bobear, se eu conseguir, tá lá, os layouts daquela coisa do Camarote. Não, fala sério. Eu já consigo fazer isso. Você ainda tem isso? Meu Deus. E foram várias. A gente fez várias opções para lá, para cá. Várias. Era puramente HTML. Negociando com o índio brasileiro. Índio brasileiro. Índio brasileiro. E aí, mas era uma época que o que o Berson falou foi engraçado. A gente estava se estabelecendo como agência e a gente queria mostrar de tudo o que a gente era capaz. Já. E dava espaço naquela época para você fazer coisas criativas. Porque tinha muita diversidade mesmo. E tinha muita demanda diferente. É. Eu acho que a coisa foi ficando mais business mesmo. Foi começando a gerar mais dinheiro. Foi começando a ter uma demanda que precisava de um certo retorno. As coisas foram ficando menos experimentais. Porque a gente, pô, colocava experimentais. Quanto mais experimentais... O Xander Urbana era maravilhoso. Que tinha aquela lâmpada maravilhosa do gênio. Que você ia seguindo o negócio. Totalmente maluco. Aí começaram a aparecer aquelas interfaces que eram de arrastar, né? Que você tinha a tela desse tamanho. Você tinha um canvas dez vezes maior. Isso. Com o scroll você ia pegando. Com o link interno. Com o âncora. Era super. Nossa, eu lembro do Luciano Piz. Lembro do Luca. Lembro. Nossa, lembro. Puta designer. Puta designer é bom. E aí, eu acho que tinha uma coisa de... Como não tinha muito essa história de... Olhando e olhando o ponto de vista de negócio. Ou tinha, mas não... A gente não tinha compromisso. Mas sabe o que eu acho que mudou muito também? Google. Ah, é verdade. Matou. É, quer dizer, foi o que começou a matar. Você faz um site muito diferente e o Google não acha. É, exatamente. Não, tanto que aí o primeiro... Uma das primeiras entraves do Flash foi esse. Indexação. Como é que eu indexo? Não, o site está gravando em Flash. Um dos argumentos para fazer. Então, vamos fazer outra coisa. Chegou um momento em que você todo mundo... Mata Flash. A primeira oportunidade que você tinha de fazer um redesign é... Puta, Flash não mais. E é isso. Aí você começa a perder as coisas que ele trazia, etc. Por outras razões. Você está agradando os robozinhos. Agora a gente tem que agradar os robôs. É isso que eu ia falar. Por que você faz isso? Porque você quer... Agradar o robô. Porque você quer indexar. Você quer ter um SEO. Porque você quer que o seu site seja visto. Porque você tem algum outro motivo por trás. Antigamente você falou, meu, quem viu? Cinco gato pingado. Oh, que legal. Não, sabe o que eu estava lembrando agora, cara? Eu fui para a Click. Depois eu saí da Wonderman. Você ficou lá mais um tempo. Você lembra quando o Bicudo chamou a gente para trabalhar uma Brand Dialog? Da Wonderman, Kato Johnson. Foi uma coisa. Era quase um... Que era uma marca digital. É, eram nós dois. Os dois robos. Aí a gente foi contratando. O que a gente contratou? A Ilona. A gente contratou a Marisa. Aí cresceu. Aí cresceu. Aí a Calvino. Aí cresceu. Aí eu saí, fui para uma ponto com você ficou. Aí eu fui para a Click. E aí na Click, eu lembro que a Click tinha o PJ que tinha trazido aquela... Aquela coisa meio Nissan, de grande obra. De agência. De agência. De criação e tal. E ele fazia aquele site da Lucky Strike. Lembra disso? Ganhava prêmio para o trabalho com o Lucky Strike. Aí eu lembro dessa história. Era bonito. E era umas experiências super imersivas, instigantes. Aí eu lembro, aí é tricô, é história interna. Mas aí caiu no colo da gente, no meu colo, de tocar o site da C&A. Sim. Era o primeiro e-commerce da C&A. Sim, sim, sim. Puto experimento em 2000, sei lá. E aí eu lembro que teve uma briga interna, porque na cabeça mais criativa da agência, que era o PJ, o site tinha que ser uma experiência instigante. Aí eu estava falando, desculpa, C&A, eu tenho que vender roupa. Aí você já começa a ter a mudança dessa história. Outro tipo de... Não sei, quer passar? Pode passar mesmo, fica à vontade. Aqui não tem cortes. Não, era outro tipo de preocupação. Aí você começa a ter uma escolha. Que escolha é que você faz? Você faz pela escolha, sei lá, do design, da experiência. Ou você faz pela escolha da eficiência, de baixar mais rápido, de você ter indexação, etc. E essas coisas acabaram, dependendo do caso, elas iam mais para cá e menos para cá. Ou seja, você perde um pouco dessa... Se for de eficiência... Mas é engraçado, porque antes a gente tinha aquela conexão lixo, miserável. Todo mundo tinha 33K, 56K, essa porcaria. Mas como os sites eram muito legais, você esperava baixar. Você ficava esperando. Valia a pena esperar. Você ficava, tipo, minutos esperando baixar. Acho que era Nike, lembra? Nossa, Nike! O primeiro dos... Puta, nossa! Nossa, Michael Jordan andando naquele coro. Que hoje você olha... Você ficava lá, você botinha, dava um negócio, ia tomar café, pegava, botava. Já carregou? Não, não, não carregou. Para ver a experiência como um todo. Agora você fica sem o celular. Demorou mais um segundo para carregar. Você já está xingando 4G. Mas eu acho que foi um pouco isso que rolou mesmo. Você falou certo. Tem uma hora que quando vira coisa de gente grande, quando tem mais dinheiro envolvido, quando tem aquele boom de neguinho investindo muito dinheiro de venture. Acho que se você pegar a tua carreira, peraí, formação, está aqui, artes clássicas. Aí você começa com o diretor de arte. Aí vai lá. Depois você foi para o submarino, cara. Aí eu fui para o submarino, eu fui com um briefing muito claro de criação. Era o diretor de criação. Ah, eu lembro. Era uma vaga que acho que eu também concorri nessa vaga. Eu lembro, foi um processo tipo corn fairy. Eles tinham feito uma coisa que era assim, tinha a corp e tinha os mercados. O Brasil era um dos mercados. Então eu fui contratado pela corp, pelo bom cristiano, para poder cuidar dessa parte de criação. O meu briefing era, todos os sites estão diferentes. Você precisa fazer com que todos fiquem dentro da mesma consistência de marketing. Eu tinha esquecido disso, é verdade. Tanto que nos primeiros seis meses do submarino, eu não tinha uma equipe alocada para mim. Eu era um cara que trabalhava com as equipes locais do Brasil. E foi aí que eu conheci o Norton. O Norton, exatamente. Que era uma equipe robusta, tinha 12 designers, desenvolvedores, tinha 12 pessoas. E aí tinha Argentina, México, Espanha e eles estavam abrindo em Portugal. Não sabia. Eu rodei todos os escritórios. Porque aí eu falei, então vamos criar primeiro um guia de marca, vamos deixar esse negócio bonitinho, regulamentado. O Norton me ajudou com isso. O Brasil estava um pouquinho mais avançado em termos de plataforma do que os outros mercados. E aí o meu papel era esse. Eu chegava lá, chegava na Espanha, sentava com a equipe da Espanha. E foi muito louco esse processo, porque cada mercado tinha uma configuração de equipe totalmente diferente. Então, no caso do México, eu tinha um cara que era muito de marketing. Existia um gerente sênior de marketing lá, que mais ou menos ele tinha duplo repórter e tal. E ele tocava essas coisas com essa mentalidade. Na Espanha, eram três ou quatro meninas que eram artistas artistas, eram designers, e tal, mas tinha uma outra a pegar. Então foi muito bacana isso, porque era uma diversidade muito grande. Eu chegava lá, e aí o grande desafio naquele momento era, onde é que eu ponho uma linha tracejada aqui, entre isso aqui você não mexe, isso aqui você tem que mexer, porque é local, você tem que fazer o banner local. O Norton sabia disso, querendo uma companhia se estourar, nem sei o que eu dava. Então foi muito bacana isso, porque é super rico. Na Argentina tinha um jeito, na Espanha e tal. Então eu fiz isso durante uns seis meses, foi essa rodada. Isso já estamos falando em 2000. Isso, isso, isso. Ou seja, o Norton tinha estourado em abril, falando em junho de 2000, foi quando eu ia ter nusplarino. A coisa já começou a ficar mais complicada. Logo em seguida, tomou-se a decisão de que não, vamos sair das operações fora do Brasil e vamos investir aqui, que é a maior operação e é onde a gente consegue ter um controle maior. Então eles venderam a Espanha para a Corte Inglês, um negócio desse de varejo lá. Venderam o México para a Televisa. A Argentina estava naquele pique de crise do país, não conseguiram fazer nada, fecharam a Argentina e Portugal não chegou a abrir. Eu fui para Portugal, a gente fez reunião com a agência de marketing, que era a Gray na época, do Submarino de Portugal, para combinar o lançamento do site. E aí não chegou a abrir. Os caras falaram, vamos começar. Uma coisa engraçada, cara, é lembrar esse tempo, era o tempo meio dos titãs, porque todos os sonhos eram, pique o cérebro, cara, vamos combinar o mundo. Tudo era muito grande, muito dinheiro. Tudo era muito grande. E olha que engraçado, eu fui parar numa concorrência da Submarino, que era fera.com e tal, que queria afundar o Submarino, tinha um pôster na entrada do Submarino, afundando. Cara, era completa maracutaia, mas tudo bem. Mas o que é engraçado dessa história de querer afundar o Submarino, que aí vamos procurar uma agência e fomos falar com a FNASCA. E na época, antes da bolha, Fábio Fernandes veio falar com a gente, Fábio Fernandes, claro, porque é uma ponta de ponto contra. Aí chegou um cara de DTL, de blood drive, falou, vocês têm que fazer uma festa. E é o seguinte, o Submarino fez uma festa, gastou 400 mil dólares, então vocês têm que gastar 500 mil dólares. E como se a nova férias tem umas mulheres de gatinha, assim, por sorte, não aconteceu. Mas o que era belirante, era a quantidade de dinheiro, uma insanidade, até a bolha estourada. Você já falava de festas de um milhão de dólares. Isso, exatamente. Festas de um milhão de dólares. E aí, eu nunca vi tanto show do J-Quest que nem naquela época. O J-Quest estava em todos os lugares. Depois pagou o que ele fez. Deve ter feito uma puta grana, galera. Todo mundo contratava os caras. Foi muito engraçado. Inclusive, até a da Samit, acho que foi também, o J-Quest. Mas, enfim. Mas era isso. Era exuberância irracional mesmo. E aí, essa história toda do Submarino, eles foram diminuindo e a gente concentrou em Brasil. Eu assumi, então, eu passei a sair da Copa, passei a assumir o time do Brasil de criação. Então, era o Norto, que era o cara, era o gerente e tal. A gente fez, fizemos, eu tinha um time mais ou menos misto ali, tinha desenvolvedor, tinha um pouquinho de coisa. E a gente era responsável por, era tudo meio in-house lá, né? Tanto que a parte de marketing era negociada diretamente. Então, a gente fazia todas as campanhas que iam para fora. Campanhas que iam para fora. E a gente fazia todas as melhorias no site. Foi aí que eu fiz o redesign do Submarino. Porque no primeiro redesign que a gente teve, a gente aqui meio que bolou juntos. E foi na minha, quando eu estava lá na minha gestão. É uma puta experiência legal. É, o Submarino, e aí você vê essa coisa de tecnologia versus eficiência, né? Uma das primeiras avaliações que a gente fez, o Submarino tinha layers no site. Você lembra aquela coisa de que baixava um layer? Ah, lembro. Era o HTML dinâmico. É isso. E tinha um radar lá, que era um layer que baixava, que demorava séculos. E aí a gente falou assim, gente, não dá, a gente tem que cortar. E foi uma das primeiras coisas que a gente fez com isso. Vamos simplificar esse código, esse negócio baixar rápido, usar o método Amazon, que é o que está primeiro na página, aparece primeiro, depois você vai ver o scroll, você vai ver essas coisas. Ah, que legal. Coisas meio básicas naquele momento, mas a gente tinha que implementar. Então a gente fez o primeiro grande redesign do Submarino. Olha, legal. Para deixar mais eficiente. Revisamos todas as categorias. Fomos um puta trabalho bacana isso. E você fez um teste de usabilidade? Você fez um teste de usabilidade, coisa mais complicada, né? Porque você tem gente grande ali, pessoal que estava na concepção do site e tal. E aí tem uma coisa de férias. Não, não entendi, não clica. E aí, não, isso aqui não está confuso. Foi aí que a gente pegou os instumos para poder priorizar. E aí foi bacana também. O Jansen estava lá. O Jansen era o diatório de tecnologia. Está na local web agora, né? Está na local web agora. O Flávio Jansen. E é uma super parceria com tecnologia, com design. Então a gente conseguiu fazer um negócio bem bacana juntos para fazer o negócio virar e ficar mais eficiente. E tivemos ganhos bacanas, assim, de, sabe, de, sei lá, 20% de eficiência em... Uau! Em carregamento de... Cestinha de cesta de compra, né? O carrinho de compra, que era um dos pontos mais críticos que a gente tinha. Claro, é o cagal. As pessoas não entendiam o que tinha que fazer, era meio confuso a informação. Aí você vai melhorando, vai fazendo uma certa diferença. Isso é invejável, cara, porque não é sempre que você está, assim, ao mesmo tempo pilotando as duas coisas, né? Pilotando a experiência e vendo os números do negócio. Não é sempre que você tem isso. Ali era bacana. Ali era bem bacana por conta disso. E aí a gente fornecia toda a parte de campanha para o marketing. Depois, um certo tempo, teve uma reformulação lá, eu acabei assumindo o marketing também. Eu lembro, você virou marketing de lá. Lá para a carreira do mundo. E aí o Peter foi para a parte de operações e eu assumi o marketing. Então era muito engraçado que eu tinha uma equipe de marketing e tinha uma equipe de criação. Um fornecia para o outro. Aqui no marketing a gente negociava com os portais e na criação a gente criava para poder fazer campanhas. Essa experiência nunca tinha. Ele respondeu para o marketing de ninguém e nunca tinha. É muito legal, foi muito bacana. O Léo estava na minha equipe. O Léo Xavier estava na minha equipe de marketing. Eu não sabia. O Léo, olha aqui no caralho. A gente conversou um tempo, ele é muito querido. Quanto tempo você ficou nesse marinho? Eu fiquei um ano e meio. Só? Pensei que fosse mais. Porque foi em junho de 2000, no comecinho de 2002, um pouquinho depois. Pensei que fossem quatro. Não, foi tudo muito rápido e muito intenso mesmo. Puta, que louco. Sabe o que eu estou esquecendo? Porque agora que me toquei, que você tinha ido para Londres, eu lembro? É, então, foi antes da gente começar. E insistindo, depois da epidemia, você foi embora. Porque a gente ficou um tempo fora. Você pegou o tom de la mar, foi para Londres. A gente foi para Paris primeiro. Paris primeiro. Ficou um tempo lá fora. Ficou um tempo em Paris lá só. Entendendo, pensando na vida e tal. Foi ótimo. A gente andou aquela cidade inteira a pé. Foi muito legal. Não tinha nenhum compromisso e tal. Fiz amigo francesa na lenda francesa. E depois a gente foi circulando um pouco pela Europa no resto do tempo. Tinha uns amigos que aí foi assim e falaram. Tinha uns amigos que iam passar. Eles moravam em Londres. Eles iam para vir para o Brasil durante o final de ano. Aquela coisa normal de férias e tal. Só que estavam reformando o banheiro da casa deles. E eles precisavam, não precisavam não. Mas eles falaram, pô, se vocês pudessem ficar aqui, vai vir o cara. Ele vai ter que mexer alguns dias durante esse período. E se tiver alguém é muito melhor para a gente. A gente fala, beleza, a gente paga lá o mortgage de vocês. Ficamos nesse período. Ficou dois meses que a gente ficou lá. E os caras arrumaram o banheiro enquanto a gente estava lá e tal. A gente arrumou um bico aqui e outro ali. Mas deu para mim e deu uma curtida. Aí aquela coisa, Europa, Itália, Veneza, essa história dela. Foi um período bacana. E eu lá na UAP desesperado. Você falou, volta. Volta que vai ser legal. Você vai amar fazer aquela... Virando o site de sexta-feira à noite. Fica até de madrugada. Quando eu voltei, a gente logo em seguida começou. a gente só trabalhar junto. Depois a gente trabalhou junto na hipermídia. Aí depois eu saí, voltei. Você estava na UAP, você precisava de ajuda. A gente foi lá e disse, olha, tem o projeto dos Durand. Não, a gente fez poucos vagas. Então, eu entrei como Durand. Depois lá dentro a gente foi fazendo as outras coisas. Fizemos o Passat novo. O Passat. Sabe o que? Eu achei o Flash. O Salgueiro que me deu a cidade. O Salgueiro. Ah, que legal. Engraçadíssimo. Ele é muito divertido. Aí a gente se montou a usina e Durand, o André, o resto da história. Ah, exatamente. Então, aí a gente voltou para o Conta de Vida. Eu lembro, eu lembro, nessa época da UAP, que tinha esse negócio. Sexta-feira era a virada do site. Puta, tudo louco. É, porque nesse ponto o Serpa foi genial, porque foi dele a ideia de fazer um site semanal. Ninguém atualizava o site semanalmente. Ah, era muito bacana. Porque criou uma coisa que as pessoas esperaram. Um ritmo, né? Um ritmo, uma expectativa. Por exemplo, pô, cadê? O que vai vir dessa vez que a gente tem? Aí eu comecei a pendurar comunidade. Era marcadinho. Você era absolutamente disciplinado. Você não tem que sair, tem que sair essa hora. É, então, revista como uma revista mesmo. Olha. Então, isso era bacana. Eu lembro de acompanhar alguma sexta-feira. Coitado. Você saiu de lá que era de madrugada. Eu lembro, eu lembro. Porque tinha isso também era, tecnicamente, não era coisa simples. As coisas eram demoráveis. Eu lembro que até hoje, eu tenho o hábito, quem é mais velho vai lembrar disso, todos os meus arquivos eu coloco tudo em caixa baixa, eu coloco underline, eu coloco acento. Também não coloco acento. Por causa dessa época, porque a gente tinha um puta pau na época da hipermídia que, na hora de gravar no disquete ainda, os arquivos foram, eles viraram para a caixa alta, todas as imagens. Ah, daí ele errou de 404 em todos. Ah, que inferno. Porque ele era a case sensitive, entendeu? Ah, que inferno. Era a case, ele era a infernal. É, a gente fica com a sensibilidade até hoje, cara. Quem vai ver esse negócio de você mesmo? Que isso? Como assim? Acredito em mim. Era assim.